Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classe de Carros, hoje eu apresento a vocês esta belíssima SUV compacta, um veículo sinônimo de boa tecnologia, desempenho e conforto. Estamos falando de um Volkswagen T-Cross, esta aqui é a versão Sense 1.0 TSI, ano 2020, um veículo de único dono, todas as revisões em concessionária, ela é completa de série. Vamos aqui aos detalhes, notem que possui rack de teto, retrovisores com indicadores de seta, rodas de liga leve, 4 pneus Pirelli em bom estado de uso, as rodas são aro 16, perfil do pneu 205 barra 60, é um veículo com motor turbo TSI, proporcionando 128 cavalos de potência, é um motor que vai trazer um ótimo desempenho, sem deixar de lado economia, um carro que vai satisfazer tanto no uso diário, em rodovias ou no uso urbano. Vamos aqui a mais detalhes, ela possui faróis de neblina, faróis com refletores duplos, tem uma olhada aqui nos detalhes, ele tem um sistema antifurto para pneus, para estepe, sistema antifurto periférico de alarme. Vamos aqui a parte interna, acabamento interno revestido em couro, possui vidros elétricos e automático nas quatro portas, bloqueadores de vidro, retrovisores e travas também elétricas, este aqui é o travamento central das portas, controles de farol, acendimento automático dos faróis, ajuste de volante, tapetes originais, tem soleira aqui na parte do motorista, ajuste do banco do motorista, que também são revestidos em couro, é uma SUV que traz um bom acolhimento para cinco pessoas, aqui você terá o apoiador de braço, porta copos, porta objetos, câmbio automático de seis velocidades, eu vou mostrar melhor estes detalhes aqui para vocês. Antes, dê uma olhada na chave, ele possui uma chave estilo canivete, multifuncional também, tem manual e chave reserva, abertura do porta-malas na chave, ali está a quilometragem atual do veículo, lembrando que ele é o único dono e revisado na Volkswagen, possui direção elétrica, volante multifuncional, controles de som do lado esquerdo, lado direito você terá os comandos do piloto automático, do computador de bordo, status do veículo, dados de consumo, computador de bordo bem dinâmico, com fácil acesso, ele é composto por seis airbags, sendo eles frontais, laterais e de cortina, um carro que apesar de todo conforto, ótimo design, bom desempenho, não deixa de lado a economia, possui central multimídia, bem dinâmica, aliás, dê uma olhada aqui, com fácil manuseio também, você tem conexão via Apple CarPlay e Android Auto, espelhamento de tela do celular, informações do veículo, dê uma olhada, longo prazo, desde o abastecimento, por exemplo, conexão via Bluetooth com seu celular, sendo possível ter acessos de mídia, entretenimento, aqui a câmera de ré com linhas de condução, você consegue ajustar o brilho também, da tela, possui ar-condicionado, ar-quente, limpador, desembaçador traseiro, lembrando, o câmbio é automático, com trocas sequenciais na própria manopla, tem também o modo esporte, você que prefere usar o veículo com mais desempenho, trocas sequenciais aqui na própria manopla, são seis velocidades que o câmbio tem a oferecer, lembrando, isso daqui é um Volkswagen T-Cross na versão Sense 1.0 TSI, ano 2020, veículo de extrema qualidade, ele possui controle de tração, controle de estabilidade, é um carro com vários itens de segurança, tem também o controle, o assistente de partidas em rampa, então caso o carro esteja em algum aclive, ele se mantém automaticamente até você sair, vamos a mais detalhes aqui do veículo, meus amigos, para você que tem um carro na troca, queira simular um financiamento, ou até mesmo enviar uma proposta, entre em contato conosco, telefone 19 3243 6665, vamos aqui a parte dos passageiros agora, nota que vocês também terão comandos elétricos, os vidros, uma boa amplitude de distanciamento entre os bancos, possui encosto de cabeça para todos os ocupantes, assim como os cintos de transpontos também são para todos os ocupantes, tem a entrada Isofix, que são a famosa fixação para cadeira infantil, bancos bipartidos e rebatíveis, você amplia o seu espaço no porta-malas, eu vou mostrar a vocês já já, para você que quer saber o preço desse carro, conferir mais informações, e até mesmo enviar uma proposta, o nosso site se encontra aqui na parte de baixo da placa, lá vocês serão recepcionados por um de nossos consultores, além da câmera de ré, ele também é composto por sensores de estacionamento, a abertura pode ser feita tanto na chave, ou aqui na própria tampa do porta-malas, os porta-malas tem exatos 373 litros, dê uma olhada no espaço que ele tem a oferecer, veículo possui estepe, ferramentas em ordem, tem manual e chave reserva, perícia cautelar aprovada, você que procura um veículo de extrema garantia de procedência, um carro tecnológico para o seu dia a dia, aqui tem uma ótima opção, é um Volkswagen T-Cross na versão Sense, motor 1.0 TSI, o veículo é ano 2020, único dono, revisado em concessionária, está à venda aqui na Classificarros, Rua Carolina Florenci, número 410, Jardim Guanabara, Campinas, nosso telefone 19-3243-6665, é meus amigos, esta é a Classificarros, negociando veículos, e fazendo amigos, vem para a loja, vem!